Cenas nos episódios anteriores O vencedor fica com o reino Procurem as relíquias Rei Edric? Ou não os vossos pensamentos Mais poder! Está na hora de recuperar o reino Reino! Também sentis? As aventuras do Max Vamos a eles! Nem penses que isto teve piada Boa! Boa! Ah! 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 Na 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 na! Uh! Uh! Tchoo-ya! Gata-rafeira, és tão insignificante. Eu não. Eu. Canta a mostra de pássaro. Canta. Ora, ora, ora. O grande leão agressa. Desta vez, vais ouvir o meu rugido, Sombra. Controla-te, Max. Controla-te. Canta. Na, 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 na. Ah! Ah! Boa tentativa, Max. Eu ainda não acabei. Não! Max! Não te esqueças de nós! Ok. Ah! Pensaste que seria fácil derrotar-me. Ainda não acabámos. Olá, eu sou o Max. Eu era o Rei. Mas o Sombra veio e sem nada fiquei. Uh-Hah! Quero o meu reino como sempre viveu. Mexe o teu corpo como a Lina e eu. Uh-Hah! Na, 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 na – Na, 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 na. Na, 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 na na な na…